Olá pessoal, seja bem-vindos ao canal Matemadicas um pouco repaginado. Para quem é novo no canal, se você olhar os vídeos antigos, não são assim, eu não apareço. E aí tem uma lousa, né, daquelas antigas, entre aspas, que eu gosto muito. E agora vou usar uma lousinha digital para vocês, dando spoiler desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse novo formato de vídeo, né, deixa no final do vídeo aquele like, comentário. Vamos interagir, principalmente nessa época que a gente está todo mundo se adaptando a novas situações e tudo mais. Beleza? Então, ó, não deixe de se inscrever aqui no canal. Então, essa questão, a gente vai corrigir mais uma prova da Unesp, é a primeira prova dessa... Aliás, a primeira questão dessa prova da Unesp, o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e lá no site do Matemadicas. Eu vou ter que mudar um pouquinho essa introdução. Mas é tudo igual, a resolução vai ser toda igual, com aquela didática, aí vai ter um pouquinho uma coisinha diferente. A questão vai ficar na tela, porque fica mais fácil de colocar, certo? Então, ó, inscreva-se aqui no canal, tem bastante coisa. E eu vou deixar a questão na tela, pausa o vídeo, pausa mesmo. Assim, quando eu resolver, fizer a resolução com você, você vai entender. Bastante coisa que eu disse é tirar suas dúvidas e se você errou, não tem problema, se você acertou, melhor ainda. O importante é que você aprenda a matemática e o raciocínio lógico, beleza? Então, foi! E aí, conseguiu resolver a questão? Bom, e agora, como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Olha aí, que beleza! Agora a gente tem uma luzinha digital para que você acompanhe comigo a resolução, certo? Então, vamos lá resolver essa questão. Então, ó, espero que você tenha resolvido, que nem eu falei para você. Então, essa questãozinha aí, bem clássica, na verdade, a Unesp tem inovado bastante, com muitas coisas legais, de questões que não são, não tem figuras e aparece geometria. E essa é uma delas, é a primeira questão dessa prova que muita gente me pediu. Então, vamos já resolver, tá? Já vamos ler o enunciado. Uma pessoa estava inicialmente localizada em um ponto A. Ela caminhou 16 metros em linha reta e parou, determinando um ponto B. No ponto B, ela girou 90 graus para a direita, caminhou mais 12 metros em linha reta e parou, determinando um ponto C. No ponto C, essa pessoa girou para a direita. O suficiente e caminhou em linha reta até retornar ao ponto A de origem. Ao todo, nesse trajeto, essa pessoa caminhou. Beleza! A gente leu o enunciado. Agora, vamos desenhar literalmente, porque a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tirar do abstrato que está no enunciado e colocar no matemática. É isso que é o que eu falo para você. Certo? Então, vamos aqui. Ela caminhou 16 metros em linha reta e parou. Já vamos fazer isso. Então, esse primeiro ponto A... Estou me habituando com a lousa, hein? Pronto. Aqui, a gente vai no ponto A. Vamos desenhar um pontinho A aqui. E essa pessoa caminhou aí 16 metros e até chegar no ponto B. Agora, a gente vem aqui e continua lendo. Então, ela caminhou 16 metros e linha reta e parou determinando o ponto B. Foi o que a gente fez aqui. Ela girou 90 graus para a direita e caminhou mais 12 metros. Então, por exemplo, se ela veio daqui para cá, virou para a direita, a gente vai caminhar para baixo, mais 12 metros. Estou ficando... Vou ficar bom nisso aqui. Beleza. Caminhou 12 metros para baixo aqui. E aí, ele falou que... Determinando um ponto C. Então, está aqui. Aqui é o ponto C. No ponto C, essa pessoa girou para a direita o suficiente. Na verdade, eu virei para a esquerda aqui. Ah, a gente tem que lembrar de um detalhe aqui. Aqui é 90 graus. Tanto para a esquerda ou para a direita, não tem problema. Porque ele chegou no ponto C, essa pessoa, olhou para o ponto A e foi em direção ao ponto A. Foi o que está escrito no enunciado. No ponto C, essa pessoa girou para a direita o suficiente e caminhou em linha reta até retornar ao ponto A de origem. Ao todo, nesse trajeto, essa pessoa caminhou. Então, essa pessoa girou lá na... Aqui o suficiente para chegar lá no ponto A. Vamos ver se eu consigo fazer uma linha reta aqui, daqui para cá. Olha aí, que beleza. Ó, perfeito. Então, o que o enunciado quer? Qual que é a pergunta desse problema? Agora dá para a gente destacar, né? Ó, ao todo, nesse trajeto, essa pessoa caminhou. Então, ó, ao todo... Opa, grifar de preto não dá muito certo, não. Agora temos cores também. Então, ó, ao todo, nesse trajeto, essa pessoa caminhou. Essa é a pergunta do problema. E a gente tem que saber o quê? Quanto tem... Ela caminhou 16 mais 12 e esse pedaço aqui. Se você reparar bem, essa figura é um triângulo. E esse aí é um triângulo retângulo. Por quê? Triângulo retângulo. A gente tem um ângulo de 90 graus aqui. E esse ângulo, o lado oposto, é a nossa hipotenusa. Vamos chamar de X esse lado aqui. E se você olhou esse triângulo, você já deve ter lembrado de Pitágoras, certo? Pitágoras é aquela formulinha. Dá para a gente tirar a hipotenusa. Então, a fórmula de Pitágoras é essa daqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é X, então vai ficar X ao quadrado. O cateto ao quadrado é esse ou esse aqui. Então, é 12 ou 16, tanto faz. Então, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. X ao quadrado, a gente vai desenvolver isso aqui para encontrar o valor de X, né? Então, 12 ao quadrado é 144. 144 mais 16 ao quadrado, 256. X ao quadrado é igual a 144 mais 256, que vai dar 400. Esse quadrado aqui desse 2 vai passar em forma de raiz. Então, vai ficar X igual a raiz quadrada de 400. Tirando a raiz quadrada de 400, que vai dar 20. 20 o quê? 20 metros. Então, quer dizer que... Esse X vale 20. E como ele quer... Opa, estou me adaptando na lousa. 20 metros. E como ele quer o quanto essa pessoa caminhou? Então, tem que somar 16 mais 12 mais 20, que na verdade é o perímetro desse triângulo. Vou até colocar assim, perímetro. Que é 16 mais 12 mais 20. O perímetro, que foi o total que ela caminhou. 16 mais 12 vai dar 28, mais 20 vai dar 48 metros. E 48 metros a gente encontra na alternativa C. E está resolvida a questão. Certo? Então, logo de cara, a gente percebeu que foi um triângulo retângulo. Tem um outro jeito que eu vou te ensinar para resolver aqui, que você vai ver que nem precisaria usar a fórmula de Pitágoras. Vamos passar um traço aqui para você ver. Vou desenhar um triângulo grosseiramente aqui. Mas não tão grosseiro, né? Esse triângulo. E vou desenhar o outro do lado. Eu ainda vou aprender a mexer nisso. Esse primeiro aqui, vamos colocar os valores que o exercício deu. 16 metros e 12 metros. E a gente tinha que descobrir esse lado aqui. E agora a gente vai pensar daqui para cá, lembrando do nosso triângulo pitagórico. Lembra que eu sempre falo para você que a gente tem um triângulo que tem que sempre lembrar e levar para a prova? Que ele vai obedecer isso aqui, o triângulo 3, 4 e 5. Eu vou inverter esse 3, 4, 5 para você visualizar melhor. Vai ficar 4, 3 e 5. Não importa que os lados estão maiores. Agora, olhando esse triângulo, tenta transformar esse triângulo aqui nesse cara aqui. Eu desenhei esse aqui do lado. Na verdade, esse aqui é o 4, 3 e 5. Olhando esse aqui, que é o triângulo pitagórico, e esse aqui, como que você pensa em sair desse triângulo e chegar nesse aqui? Bom, pensa nesse 4 aqui. Pensa no 4. Vou pegar uma cor melhor aqui. Pronto. Pensa nesse 4 aqui. Mudei até o estilo da caneta, você vai ver. Pensando no 4 aqui, olha aí, agora sim, está beleza. Esse 4 aqui, vamos pensar como é que ele faz para transformar ele, vamos tirar um monte de rabisco. Esse 4 aqui, como é que faz para a gente transformar ele nesse 16 aqui? Se você pensar aqui, se você pegar esse 16 e dividir por 4, ele vai dar 4. Então, quer dizer que daqui para cá, a gente multiplicou por 4. Vê se você concorda comigo. Olha, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4 dá 12. Olha, 5 vezes 4, que vai dar 20. Que é o 20 que a gente encontrou aqui. Nem precisaria. Agora, se você não pegou essa sacada, não tem problema. Certo? E continua dando os mesmos 48 aqui, porque isso aqui é o perímetro. E se você lembrou, depois que você teve essa sacada do triângulo 3, 4, 5, que tem que multiplicar por 4, já fica mais simples de você entender a resolução. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Eu me atrapalhei um pouquinho para explicar, por causa da lousa, mas isso não tem problema. Com o tempo, eu vou acostumar, que eu sempre falo para você. A gente acostuma a fazer coisas novas, principalmente com matemática, raciocinológica e tudo mais. Às vezes eu vou usar a lousa antiga, às vezes eu vou usar essa lousa, mas deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado por assistir essa questão aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, no YouTube. Dá um joinha, compartilhar com os amigos e... Acho que vai ter muito erro de gravação, viu? Nossa Senhora! E até a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!